olá coterrâneos eu sou o doutor traga e sejam bem-vindos a mais um vídeo de roblox de telhade do site nesse vídeo eu recomendo um inscrito e tem uma ótima ideia para ver eu tô aqui com o pior DMT do jogo eu quero fazer eu quero ir melhorando aos poucos nesse vídeo vai ser com a pior próximo vídeo vai ser com a segunda pior depois já vai melhorando vou usar o trovão que é isso que eu fiz lá aí a pior é claro é médico DMT guia usando agora é muito ruim o alcance dela é muito ruim o tanto dela também abaixo a velocidade é baixa ou seja não dá para fazer porra nenhuma com isso a DMT padrão é até melhor que ela o único bom dela que dá para se recuperar pelo dá para recuperar o amiguinho ferido bom mas não tem muito mistério né eu vou tá aqui copiar o DMT próximo vídeo já melhora um pouco e é isso foi o novo canal se inscreve para ajudar esse canal a crescer mas dá longas começando com atenção para o vídeo e delimitivo ja barretón e a menos a menos latidão é lá o nome é oi oi e ai oi e ai oi 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 caralho vai ficar ela fica lá uns 6 meses com o titã e não escova imagina o fedor daquela merda ai o cuzão vem cá eu posso ficar bugando na câmera togo ai minha cara ta coçando pousou um bicho pousou o matanajula na minha cara que porra é essa você é o próximo arrombado ai 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 isso que to fazendo pra matar tudo da porra to mexido na pedra do ery tem que ajudar ele a levar a pedra pra cracolândia que que é o pedra gigante pra bala bicho tem que cair logo em cima de mim pra me atrapalhar né peraí cadê o resto dos bichos pra meter bala parece que a gente esta safe aqui o que eu falei o resto responda logo em cima de mim vamos lá Eren leva a pedra pra cracolândia tem prov que spawn outro bicho logo em cima de mim né vamos matar o careca como sempre ai careca do shampoo vou lá matar a pica do caralho também só pra ganhar mais pontos e também pra morrer aproveitar e recarregar ali até que vai dar tempo to dando mais dano no aere em vamos deixar de levar a pedra o resto bom dia acho que vou explodir ali ai o radio ativo ta brilhando é ta bem brigado com o Sergio já acabou isso aqui o Eren vai pôr a pedra ali e deu tudo certo acho que posso ir furar o maluco ali oooooooooooooooooooooooooooooooooooo já que assim vamos pra próxima partida a soldada de em cima do muro avistou a cabeça do colossal a soldada de em cima do muro avistou a cabeça do colossal a soldada de em cima do muro avistou a cabeça do colossal Legal tamo aqui na floresta eu to vendo uma pique do caralho ali começa ai o pique vai roubar a meca aqui não o arrombado o robô eu vou matar esse trouxa aqui ó e eu sei que tá partindo essa porra e aí você que deu a doadoado que matamos de ser viado e peraí eu matei meu distã uma bicha foi detectada né Opa pega o meu amigo ali vai matar ele não é salvei e faz um pouquinho ele não era salvo vou matar mais um careca porque tem tanto careca aqui rolando o negócio radioativa é e aí fudeu e de novo por aqui é o melhor ângulo que eu tinha para ele era o da frente eu fui lá e eu matei vai dar dano na tua mãe ou roubado eu posso curar e ele é meu e o que eu fudeu e se fudeu a soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal a soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal e aí eu tomo o tigar de gasto eu ainda tô com aquela DMT horrível que é médico mas vamos ver se consigo fazer algum e ele tem cuidado que o gás acaba muito rápido e o da mole toma essa aí vocês viram ele tem pouco dano e tá cheio de papaquinho nessa porra o que é que eu vou matar esse cara radioativo aqui que deve ter engolido um urânio eu tô cansado de ver a gente enfia do urânio no cu e explodindo com a polpa nuclear acontece muito no Titan Warfire toda hora alguém lá enfia uma tonelada de urânio no cu e e são Vaza daqui que vai dar merda. Não penso se o DMT serviu pra alguma coisa. Posso me curar. Seu Savage DMT Gear também consegue. Consegui recuperar a vida do meu amigo. É Caetão, ó corno. Tá lançando o meu amigo aí. Eu vou te matar primeiro. Não consegue ver, né? Tá nesse. Mas safe. Depois o bolo da direita. Ele é o início. É mais perigoso. Morreu. Agora é tu, viado. Nesse aí eu já vou ter que reabastecer. Por causa desse aqui, as iluminas acabam muito mais rápido. Nossa, vai. Você consegue limpar o mapa. Sempre precisa recarregar nenhuma vez. Negocinho aqui. Agora é você, arrombado. Calma aí. E você. O Eren tem um presente. Calma aí. Aqui o presente do Eren. Agora vai. Aqui o presente do Eren e seu corpo. Estrondo tá chegando. E vocês? O que vão fazer pra fugir do estrondo? Ou a estratégia de vocês pra sobreviver ao estrondo? Eu pensei em uma estratégia que é meio simples, mas é funcional. O estrondo só vai vir de um lado, certo? Então eu vou simplesmente ir nadando. Pegar um barquinho, vou pra direção. Ele tá indo. Só que eu vou na frente. É que você me entende. A gente não tá vindo da direita. Pra esquerda. Eu vou pra esquerda também. Só que eu vou me manter na frente. Aí eu pego o mar. Lá do outro lado do país. Ou melhor. Esse lado da América do Sul, né? Que é o Brasil. Aí eu pego o mar. E vou pra Paradis. Pronto, tô safe. Mentira! Bem que o estrodo não vai sobreviver ao Rio de Janeiro, né? Nem essa. Assim que chegarem no Rio de Janeiro, os três vão ser assaltados. É só esperar pra ver. São Paulo, eu acho que é safe. O cara tem metrô pra sobreviver à vontade. Também que o metrô vai ser assaltado pros cariocas depois do apocalipse. Do que jeito, no final dos tempos, só vai ter carioca roubando. Carioca são mais aptos a sobreviver. É evolução, né? Vês mais aptos a te roubar. Ali o último maluco. Matar ele primeiro. A soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. A soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. Tá legal, tamo aqui na floresta e eu tô careca, não sei porquê. Carecas estão se espalhando muito rápido. Não tem problema. Deixe-me ser careca, como assim? Acho que eu vou vender essa solução. Deve ter um monte de careca pra comprar. Tá, vou matar esse careca aqui. Opa, pegou meu amigo e é arrombado. Toma aí então. Vai ficar pernito. Aí, não ficou, mas tu vai ficar pernito, tá quer ver? Quero ver jogar futebol agora, arrombado. Vai querer um tiro no pé ou na mão? Agora é tu. Só tem papai que eu não assapou. Vamos lá, ô maluco. É hora dos troncos. Vamos dançar. Vamos pisar em todo mundo, caralho. Tem que pular só pra todo mundo nessa porra. É a promoção. Vai querer ser pisado por conta. Dá pra levar duas pisadas, três pisadas, quatro pisadas. 50 mil pisadas. Não sei quantos pilões que tem naquela porra. A porra. Vai voando sempre. Pisa que nem eu já tá f*** comigo. Ele vai vir me matar. Eu vou comer teu c***. Eu vou raspar a tua nuca, hein? Vamos que tu quer o corte de cabelo, hein? Corte na frente e pica atrás. Gostou tanto tá pica que morreu. Pra matar mais um antes de meu gás acabar. É que eu não vou roubar, né? Feio. Quero testar uma coisa. Tô apertando o x, mas não vai. Tem uma habilidade que recupera a vida. Tô malhado, ferido, se eu não me engano. Corte na frente. A apete com o DMT é mais pra isso mesmo. Você ajudou seus amigos. Estão com pouca vida. A amapete dela é bem ruimzinha. Bom, então é isso. Feito vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Adeus. Transcrição e Legendas Pedro Negri